Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Dead Space Remake O jogo tá dando um lag aí porque eu recém entrei no game Beleza, como é que eu tô de inventário aqui? Isso aqui é uma melhoria, né? Ah, isso aqui eu vou conseguir comprar pacotes médicos médio, hein? Isso é importante Qual arma que eu tô melhor de munição? Essa aqui mesmo Ah, eu me lembro desse lugar aqui Vai dar uma treta pesada, mano Essa centrífuga aqui, né? Vai incomodar, mano Bastante Depois que ela for ativada, né? Um tanque de oxigênio bom Aí vai... não vai ser mais zero gravidade aqui, né? Só dar uma olhada aqui e ver se eu acho mais itens Por aqui flutuando Muito longe Deixa eu deixar isso aqui Na verdade eu vou descer por aqui mesmo, eu acho Tomou uma ruim, né? Tomou uma ruim, né? Vocês viram, eu tirei um... O negócio explosivo desse em cima dele Mas nem sentiu, cara Tive que atirar ainda nele Tive que atirar ainda nele Tive que atirar ainda nele Circulando aqui, ver se eu acho mais alguma coisa Já achei lá Muito longe Muito longe Será que eu tenho que deixar lento? Não tenho energia. Eu não estou a fim de usar uma carga. Aqui só diz que eu tenho que ativar a centrífuga. Certeza que eu tenho que usar lentidão aqui. Aqui está em erro. Aqui é carga de oxigênio. Vamos ver o que tem aqui. Destruir isso aqui quando vem aqueles bichos e transformam os monstros. Que são bem mais fortes. Aqui não vai dar para agatar. Olha aqui. O cara passa as vezes, não sei quantas vezes no mesmo lugar e sempre vai achando item. Achei estranho não ter uma recarga de sinapse. Aqui está assim câmera. Aqui está aqui. Estasia no caso. Agora eu posso ativar ela. Aqui está aqui. Olha só! Aqui eu acho que não tem nada para fazer agora, ativar os motores manualmente, hein? Caralho meu! Vai tomar um abraço! Toma! Não me deu drop, né? Ah, tá aqui, ó! Faz mal que eu tenho uma recarga de oxigênio, achei guardado! Ah, aqui tem outro, ó! Só um abraço! Que abraço, hein, meu? É aqui? Ah, me levou! Drop embora, cara! O jogo tá mesquinho, cara, com os drops de vez em quando! Caiu ali, ó! Consegui pegar ainda! Aqui mesmo! Como é que eu tô aqui de munição? Tá bom! Puta merda ali! Vamos lá! o que troço forte em o que com 37 tiros e eu já tinha ido eu acho que não vai descontaminar de novo né não perdi dois tiros, o segundo não precisava ter usado eu tenho só um nódulo cara, isso daqui é importante mano duração da êxtase vou botar aqui, pronto fica mais tempo né lentidão fica mais tempo agora nos inimigos aqui eu já entrei e aí e aí e aí e aí consegui acessar outros baús agora foi entregue o diagrama isso aqui vamos vender isso aqui a gente vai vender também não precisei usar lá né, ainda bem e aí melhoria pro rifle de pulso e aí esse é pro ricochete e esse aqui acumulador de calor deixa assim por enquanto e é que o jogo tá mandando eu ir pra lá não me lembro se tinha coisa pra cá eu já peguei tudo aí e 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 eu caí os arquivos seguros. O DC estava aqui para mais do que apenas uma cria de mineração, hein? O que você quer dizer? Essa descança começou na colônia, depois que os minores pegam alguns artefatos. Algo alieno. Isso é impossível. O Aegis 7 é pensado para ser os limites, certo? As ordens de terra. Quando os minores encontram o artefato, eles reportaram hallucinamentos, paranoia, suicídio. Mas o Ishimor trouxe esse marco em porto, de qualquer forma. Como esse era o plano. Espera, o marco. Ok, volta. Onde está esse marco agora? Em cargo. Tudo empregado para entrega. Tudo empregado para entrega. Tudo empregado para entrega. Está difícil achar nódulo, mano. Estou sempre tendo que comprar, né? Bom, aqui é a caixa de energia, então. Com porta 1. E aí O que é isso? pô deixei lento esse negócio aqui não parou mais em véi barulhado mano vamos lá chamas isso aqui é forte esse negócio isso aí eu nem vou usar ok 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 vou equipar esse negócio aqui quero ver se é bom esse negócio ok ok no espaço faz parede de fogo aqui vai ter um nódulo aí que sala bem pobre em só três itens mata eles aqui mas não dropa nada aí já vi rapaz esse aqui é bom em lança chamas diagrama lâmina de serra desculpa aí tive que te desmanchar para não ser transformado não 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 O que é isso? 1.200 de créditos, aí sim. Onde é que caiu o negócio aqui agora? Isso é o meu todo. Azar. O bom do lança-chama é que ele deve atacar em área. Eu recuando ainda tomei dano nessa merda. Esse tentáculo aqui sim. Tá vendo? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Semicondutor ouro. Mais dinheiro aqui. Vamos lá. Vamos lá para cima e ver se tem algum item, mas acho que não. Pô, não vi esse bicho, cara Desgraçada, cara Que merda Pegou todo de errado esse troço aqui Aí bugou Deixa Bom, galera, eu vou salvar aqui Chegamos a meia hora aqui da Mais uma parte da série de Dead Space Remake E continuamos aí com a série na próxima parte Valeu, até mais